Bom dia, exatamente 9h47 da manhã, nada pra fazer, acordei já faz um tempo já, mas tinha nada pra fazer, então, todo mundo mexendo no computador, é isso aí, vamos levantar então. Caraca, a porta tá aberta, maluco. Olha só que dia lindo, bola, escada, 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 oi, terraço, paisagem, bom dia, oi, mais um dia normal aqui, nada pra fazer, não, sai com a sua, com calça, com calça, com calça, sem calça, com calça, sem calça. Pé, 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 escada, escada, pé, calça, calça, calça. Cara, eu já vi mano, eu vou na casa de uma, ele deve tá dormindo agora, bora lá. A porta tá fechada, eu não sei se tá aberto porque a porta tá fechada. Olha só, olha lá, que bacana, bonito, mais um dia normal aqui, tá? Tá escuro, paisagem, é louco, fi. Tá trancado, véi. Saco, tem que botar lá em cima. Olha só, olha lá, que bacana, bonito. Ruã. Olha só que muito bonito, que bacana. Ruã, cheguei. Tá em cima. Cheguei, pô. O que o ovo aqui que o ovo pediu? Eu só pedi um, vou pegar dois Pega aqui Pega aqui, pô Pega o ovo Segura Bom que eu já toquei de roupa aqui E desde a hora que eu comecei a gravar Já se passaram mais de uma hora Vai dar 11 horas agora Bom Vamos estar jogando a partida de festival Então vou ter que esperar ele Mas pra gente encerrar com chave de ouro Vamos fazer o desafio da garrafa É isso aí Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não foi nada demais Só foi um vídeo aleatório mesmo Também não tem nada pra fazer Bom, se você tiver alguma ideia de vídeo Ou se você quiser conversar comigo Abre a descrição, tá tudo lá Meu contato, meu Facebook Meu Instagram, meu Twitter O Dihuan também vai estar lá Se você quiser conversar com ele É isso aí, valeu, falou E até o próximo vídeo